Sejam bem vindos e nesse vídeo vamos falar sobre a Gabriela Catuso e o padrão tóxico que ela tem na comunidade gamer E a intenção do vídeo é mostrar que diferente do que alguns querem passar, ela não foi demitida, ela não perdeu o contrato da Razer Por questão de machismo, a empresa não é machista, ela já vem há tempos mantendo um padrão tóxico e agressivo com a sua comunidade E de certo modo ela tem muito desprezo até mesmo pelo seu público Nesse vídeo aqui eu vou deixar claro isso Então vamos do início, vou mostrar o que ela deixou em evidência e o que puxou todo esse problema com a Razer e a defesa e até mesmo as críticas que ela vem recebendo Vamos do começo Começou quando ela twittou isso aqui ó, essa foto Com a frase, eu tô montada no chat Até aí é uma brincadeira, não tem nada demais Ela fazendo uma brincadeira com o chat dela, a galera Ela postou ela montada num boi e tudo bem Até que alguém respondeu Pode montar em minha vontade E aí começou o problema, começou a treta toda O rapaz que deu essa resposta fez uma brincadeira com duplo sentido Aí ficaria no caso o que ela entenderia, o que ela decidiria entender E foi baseado na foto que ela disse Estava montada num boi e ela, a galera do chat E ele respondeu dessa forma Pode ser considerado que é idiota, pode não ser Depende de quem recebe a brincadeira Ela não gostou, ela podia dar uma resposta Mais incisiva nele, tudo bem, seria direito dela O problema foi como ela respondeu E ela veio dizer o seguinte Sempre vai ter um macho fodido pra falar merda E sexualizar a mulher até quando a mulher tá fazendo uma piada, né É por isso que homem é lixo Então outra pessoa respondeu Poxa Gabi, também não precisa generalizar Aí ela responde essa pessoa Precisa sim, quando a gente fala esse tipo de coisa Vem os caras, ai mas não generaliza Não é todo mundo E na primeira oportunidade fica sendo escroto com Mino Homem que não é merda é exceção, não maioria Tem que generalizar mesmo pra ver se esses filhos da puta acordam Bom, depois disso muita gente começou a marcar a Razer Pedindo um posicionamento Já que aqui ela claramente generaliza os homens E diz que todos são sim E alguns passaram pano, tentaram defender Então não demorou muito pra Razer responder com essa nota Referente ao ocorrido nesses últimos dias Gostaríamos de deixar claro que a influenciadora Gabi Cattuso Não é porta-voz da Razer E nunca foi embaixadora da marca Ela fazia parte de um time de influenciadores que foram chamados para usar e divulgar os produtos da marca Estamos desde o começo como games enfrentando todo tipo de preconceito e estereotipo E continuaremos lutando para que esse tipo de situação não se repita A Razer Brasil reforça que a opinião de seus influenciadores não representa ou reflete necessariamente a opinião da empresa Que é totalmente contrária a qualquer tipo de discriminação Seja ela de sexo, religião, partido político ou qualquer tipo de intolerância e extremismo Informamos que o contrato com o influenciador em questão expira nos próximos dias e não será renovado De jogadores para jogadores Então vejam, aqui a Razer deixa claro que não aceita ataque a nenhum grupo específico E ela como empresa não pode patrocinar quem distribui o ódio, quem ataca, quem é agressivo com uma certa classe ou cor, raça, seja o que for, não pode E a garota em si tem um padrão bem agressivo, como vou mostrar aqui em diversos vídeos dela E ela é bastante agressiva e tóxica com seu público E a marca tá mais até certa Vamos aqui então para esse primeiro vídeo, vamos dar uma olhada aqui Oi Gabi, qual é o gravador que você usa para live? Sério que se eu visita a live é a primeira vez e se eu quiser saber qual o aplicativo que eu uso para exprimar Eu uso o seu palco, no meio do seu pulpo Faço um 8 com ele para ele entrar na sua bunda, isso que eu uso para exprimar Serve assim? Então vocês reparem que ela refaz a pergunta do rapaz Ele gostou de saber qual o gravador de tela que ela está usando Ela refaz, logo não é uma pergunta, não é nada indecente, não é nenhum ataque, não é machista E a bronca dela é que essa é a primeira vez que ele entra na live dela e é a primeira pergunta que ele faz Aí fica a questão, o que ela queria? Qual era o rito para entrar na primeira vez na live dela? Ele faz o que? Ele fala o que? Ele queria algum rito? Algum erogio? Alguma coisa? E ela dá toda essa bronca no rapaz Mandando ele enfiar, dar um cu, isso e aquilo E o pior, que ainda existe quem defende Quem defende, quem passa pano Vocês reparem que tem um palhaço Um babatinho juvenil ainda falando Pênis, achando graça, falando gracinha Enquanto a garota está agradecendo o sarrafo no rapaz ali com nada Então cadê a tal luta contra o machismo Que muitos querem passar? Não é bem assim Mas vamos para o próximo Por que deletar minha mensagem? Eu não posso nem tentar arrumar uma namorada Mas, velho, você quer tentar arrumar uma namorada? Vai falar com a puta da sua mãe que ela te ensina, velho Porque não é assim que você vem arrumar uma namorada, não Porque eu arrumar uma namorada Você é tão fodido na vida que você tem que vim O saco da stream dos outros Ah, mano Quer saber? Eu não tenho saco, não Fala no seu cu também, velho Tamek, tamek Quer arrumar uma namorada e falar com a piranha da sua mãe que ela te ensina Não enchei meu saco, não Tenho 12 mini chute aqui Aí, entra um juvenil O criado, a leite com pera A ovo maltino Faz uma brincadeira Ou fala uma bobagem Porque é um público infantil Adolescente que ela tem Fala esse tipo de coisa De arranjar uma namorada Até que também não tem nada demais O cara não fez nada contra ela E ela responde dessa forma Mandando ele perguntar a puta da mãe dele A piranha da mãe dele Agredindo o rapaz ao vivo Um bobo É um bobo É um bobalhão Mas até aí Não é nada demais Ainda é o público-alvo dela Olha o perfil dela Ou vocês acham que vão Que vai entrar o que? Ser intelectuais superiores Pelo amor de Deus É criança É adolescente E a resposta Que ela faz Que ela dá Sobre a mãe do rapaz Bom Nesse próximo vídeo aqui Foi o próprio Fiora Que deixou Que postou No Twitter Mostrando O que ela já falou Sobre ele também Eu tava pensando aqui comigo O Fiora O Fiora Ele é tipo Limpar o cu Com o jornal O jornal serve praquilo Ele faz a função Tão bem Faz a função até melhor Que um papel gênio Com folha dupla Porque o folha dupla Ele tem algodão no meio E quando você passa no cu Pode ficar até o resto Do papel gênio Com folha dupla Mas quando você limpa Com o jornal O jornal é garantido Que vai limpar direito Vai fazer o trabalho bom Só que você não fica Você não limpa o cu Com o jornal Entendeu? Porque o jornal Ele vai Ele é grosseiro Ele te machuca Aí você usa o papel gênio Com folha dupla Porque ele faz a mesma função E ele é muito mais gentil É tipo isso O Fiora É limpar o cu Com o jornal Entendeu? Ele faz Tudo que ele tem que fazer Mas Ele é escroto No final das contas E aí você meio que Não quer ele Entendeu? Então eu faço um oito Com ele Pra ele entrar na sua bunda É isso que eu uso Pra streamar Serve assim? Tem um atalho Por cima Caca Per Dá o pelo Backseat Mas a aflição É maior Mano Alguém Bane O Lulu Que é Do set Por favor Ele acabou de estragar A gameplay Mano Ele acabou de estragar A gameplay Ele acabou de estragar Ele acabou de estragar O jogo E eu ainda vou fazer Um favor Pra ele Eu vou banir Ele de dar donate Nos canal Da Twitch Eu vou reportar Pro stream Pronto Agora vai ser Bem legal Pra você Viu Aqui nesse vídeo O rapaz Doa um dinheiro No superchat Que é pago Ele mandou dinheiro Pago E ela O esnoba Dá um fora Nele ao vivo E ainda bloqueia O rapaz Mas ainda Manda bloquear Diz que vai bloquear Porque vai fazer Um favor Pra ele Pra ele Não doar Novamente Porque ela Se aborreceu Com a dica Que lhe deu Vocês vejam O nível De desprezo Que essa garota Tem pelo público E essa é a pessoa Que tem muita gente Querendo passar pano Dizendo que Não Que não é tóxica Não é agressiva Que ela não ataca Determinado sexo Que não é isso e aquilo Não é misandria Mas Vocês tirem Essas conclusões Uma pessoa assim Pode ser patrocinada Por uma marca Ela pode ser beneficiada Por uma marca Quando ela tá passando Raiva ou ódio Pros outros É isso Não pode né Essa aqui Foi Foi no instagram 20 horas Antes do ocorrido Lá Da postagem Dos gado Lá E a resposta Que ela dá Pro rapaz Ela diz O peso O quilo Tudo mais E se tem alguma Gordinha aqui É a sua mãe Aquela puta De quinta categoria Sendo que Ela já tinha falado No começo do ano Que ia mudar Ia ser menos agressivo E tal E bom Tá aí né E sabe aquele lance De não sexualizar A mulher Como ela mesmo diz Que homem é macho Adora Homem adora Bom A mesma postou isso aqui No instagram E pede pra que reaja Com um emoji Então né Fica complicado Com o espírito De que eu fiz o meu papel Quem é Vai ser contratado Pela PEN Ou pelo NTC Não são times amadores O time é amador O time deles Sim Que vão sair dali Porque eles vão ser contratados Pela PEN Ou pela NTC Não significa que a PEN Ou pelo NTC Vai desembolsar dinheiro Pra treinar um bando de animal Esse outro aqui né Segundo ela Um bando de animais Mostra o nível de Humildade da pessoa Agora Esse comentário aqui Do Flávio É até perfeito Pra situação É Pra tudo isso Pois Escuta só Eu tenho pena Da mina gamer aí Ela é mais uma vítima Do progressismo Criaram uma geração Que se acha intocável As ditas minorias São tão protegidas Pela esquerda Que as vezes Se surpreende Quanto sanções Do mundo real São aplicadas Esse comentário aqui É perfeito Pois há muita gente Ainda que protege Que passa a mão E que usam Usam Lutas Como um motivo Pra justificar tudo Por exemplo Ah É garota É gamer No mundo gamer Existe machismo Logo Isso é É plano de fundo Pra aceitar qualquer coisa Qualquer coisa Que ela fizer Que ela falar Do jeito que ela agir Vai ser passado Um pano em cima Pois é Pois existe machismo No mundo gamer Como se não existisse Mais nada Mas existe em tudo E mesmo assim Isso não pode ser Um plano Um Um Plano Plano de fundo Pra aceitar qualquer coisa A garota É tóxica demais E no final do vídeo Eu vou deixar Uma sequência De vídeos Delas Dela Tem muito mais Ainda pra mostrar E vocês vão poder Ter uma noção E é bem isso aqui mesmo Vamos ver agora As defesas Tanto de pessoas famosas Algumas pessoas E até mesmo Nossa mídia progressista Que passa pano Olha aqui o que saiu No G1 Influenciadora Perde contrato Após denunciar Racismo Sacanagem Isso aqui G1 Capricho Difícil da pra levar Isso a sério Mas Vejam só o texto Empresas de games Continuam errando E estimulando A misoginia E o machismo E tem outros também Tem outras 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 mídias também Agora vamos Vamos a algumas Defesas individuais Vejam o nível De pensamento De alguns defensoras Aqui Por que que uma tal De Gabriela Fadel Fala aí Uma Reparem que ela tem Perfil verificado No Twitter Twitter pra quem não sabe O dono Ele tem um perfil Esquerdista Progressista Assumido Palavras dele Ele já assumiu isso Então coisas assim Como essa tal aí Fazem a festa O nível de pensamento Da criatura Se você é um homem Que não concorda Que homem é um lixo É porque você também É um lixo Os boys da hora Sabe que é um trabalho Diário não ser um lixo Aí fica a questão Como assim O homem por si só Já é um lixo Então ele finge Que não é um lixo Ele tenta não ser um lixo Aqui ela te põe Na cruz e na espada De cara Aquela diz Que você é um lixo Se você não concorda Que é um lixo É porque com certeza Você já é um lixo Você é um lixo Se você sabe Que é um lixo É porque você ainda Quer melhorar Você quer ser da hora Ou seja Não importa aqui Como você se veja Você é um lixo No padrão aí Da esquizofrênica Você já é um lixo Não importa o que você faça No máximo Ali você está fingindo Que não é Você tenta não ser Mas você já é Não importa Então nível de loucura Claro que já tem Mais pérolas também Não podia esperar menos Uma criatura assim Nível de pensamento O homem hétero Cis branco É tão não acostumado A ser discriminado Que é só dizer Que homem é lixo Sem nem ser diretamente Relacionado a ele Como indivíduo Que ele surta Ele surta Vocês não tem ideia Então assim É patética A generalização E agora não é Diretamente relacionada a ele Ai cara Isso aí é É meio tantar Mas Faz um teste aí Troca só algumas palavras ali Pra você ver os processos E os lixamentos virtuais Entre outras coisas vindo Mas aí como uma louca Esquizofrênica Falando em favor De tais minorias Ou fingindo que é isso E aquilo Aí vai passar batido O Twitter não faz nada E ainda tem quem der atenção É maluca Isso aí no mínimo é maluca Eu também vi o O Tecnosh Tretando com o Lilo aí Aí Bom Não precisei pesquisar muito Pra achar algumas coisas Também do Tecnosh E Bom Vamos dar uma olhadinha aqui Pra nós dois Aí depois que ela cansou A gente foi lá pro apartamento Pra minha casa né É Trancamos o quarto Colocamos a camisinha E ela não queria dar Ela queria dar o Então enquanto ela O cara O outro comia o E ficou isso Por uns 30 minutos Foi da hora Mas ela era feia Que só um cão velho Ela era um dragão velho Era uma vadia dragão Escuta eu tirei Da droga Escuta eu Escuta eu Vou parar aqui Mas então Aí fica difícil né Querer cobrar alguma coisa Dizer isso e aquilo Quando O cara conta A relação sexual dele Com Com uma mulher Com outro cara Faz essa brincadeira aí Pra Sei lá Quem tá assistindo Adolescente Criança E no final Terminando dizendo Que ela é uma vadia dragão E aí É machismo Como é que não é Pode ser Ele é aceitável É da turminha Do bem E Segundo ele ali É Dos blocos Do unfollow Ele vai se bloquear Vai se auto bloquear Vai se diletar Isso pode Enfim Não dá Sabe aquela música Da Peach Do teto de vidro Então Sabe o que parece Aqueles Homens babacas Que gostam de contar É Suas aventuras É Sexuais Sobre mulheres Pra outros caras Pra poder compensar A falta de alguma coisa Pra se sentir mais Vem por aí Essa outra aqui Reparem o nível Alô Razer Brasil Vou continuar apoiando Meu marido Ter tudo Tudo mesmo Da marca de você E vou contar Pro meu filho também Porque ele sabe Que sim Homens são lixo E entendem Por que as generalizações São necessárias Se eles não são Não se dói Simples assim Novamente Já assume Que o homem é lixo Mas Se eles não se doerem Eles não são Mas Parte do princípio Que eles são sim É um nível de loucura E Bom Eu sinto pena Da criança aí Ela vai Vai crescer Pedindo desculpa Por ser homem E batendo continência Pra toda besta ideológica Que surgir por aí Tadinho Até mesmo O Felipe Neto Saiu em defesa Da Gabriela Porém Ele muda Ele muda As frases Ele muda tudo Pra tentar Passar verdade Pra contar Pra mudar A narrativa A favor dele E Vejam bem Ele diz Pergunte para 100 mulheres games Se elas concordam Com essa frase A maioria dos homens São lixo Na internet Eu garanto Que quase todas Irão concordar Converse com uma mina game Descubra o que ela passa diariamente Ouça Entenda Refleta Razer Brasil E vergonha Como vocês já viram No sprint Não foi isso Aconteceu A frase dela E como vocês estão vendo Ela segue um padrão reciclo E eu vou deixar mais ainda E vejam só o que a Ayu respondeu Querido Não é a maioria dos homens Que são lixo Na internet Ela disse Tem que de melhorar sim Todos os homens São lixo Quer difamar uma marca Por ser contra A toxicidade na internet Ok Mas seja honesto A única vergonha Aqui é você E percebam A Ayu Junto com o Lilo Foram Foram Os primeiros Por aí A começar a divulgar O que a Gabriela disse A Ayu Mesmo sendo uma garota Tá sendo perseguida Por esses Que se dizem Lutar contra o machismo E tá Tá recebendo ameaças Tem gente dizendo que Ela merece levar porrada Que ela tem que ser violentada Tá sofrendo ataques No perfil dela No Twitter Num canal do YouTube E todo tipo de absurdo Dois mesmo Que ficam revoltadinho Por a Gabriela Ter perdido o seu contrato Porque dizem que foi machismo Mas a garota Que não tava do lado deles Que não aceita a narrativa deles Eles ameaçam Xinguam Tratam do jeito Porra Da pior forma possível Da pior forma possível Cada um acha o que quiser Agora modificar a sua vontade Isso é ridículo E isso é parte E isso é culpa das pessoas Que dão mais voz A números dos seguidores E quanta pessoa é famosa Do que a verdade Tem que parar com isso Cada um tem que se valorizar Não é famosinho Que vai ditar A verdade A verdade é Continua sendo a verdade Independente de quem fale Assim como a mentira E mentira Tem perna curta E segundo A própria Gabriela Não é a única coisa Que é curta não Vamos aqui dar uma olhada Essa casa Tá mais colorida Que o cabelo Do Felipe Neto Porém bem maior Que o pau dele Não é mesmo? Que isso? Que coisa horrível Pois é né A pessoa que fala E diz que Tem que parar de sexualizar a mulher E isso e aquilo Ela sempre fala Um pau no cu Um pau no cu Isso aqui Filha da puta E por aí vai Eu agora quero Antes de passar Ou antes de deixar Aqui a sequência De vídeos da Gabriela Eu quero indicar Pra vocês Esses canais aqui O canal do Lilo Que é o Lilo Vlog O canal da Ayu Que é o Fala Ayu O canal Trage Cômico Do Wagner E o canal Do Ozzy Returns É Dê um apoio Lá pra ele Se inscrevam lá Participem Compartilhem Por fim aí Eu vou deixar Uma sequência de vídeos Agora Sem interrupções Tá Não vou falar mais nada E eu vou deixar Pra vocês aí E fica Fica a pergunta Pra vocês A pessoa tóxica Desse jeito Merece Ganhar Alguma coisa De alguma empresa E pode ser homem Pode ser mulher Não importa Não importa Antes que venham Falar de cor Também Pode ser o que for É O mundo gamer Já é muito estereotipado Como a própria Nossa Da Razer diz Ali De vez ou outra Aparece um jornal Nosso aí Ou até de fora Querendo relacionar A games Dizer que games Montam assassinos Que jogos Formam cabeça De assassinos E pessoas São influenciadas A cometerem A mais terrível Atrocidade Por causa de jogos Então pensem bem Se uma empresa Quer realmente Patrocinar Esse tipo de pessoa Isso vale a pena A punição dela Foi merecida Se não fosse Por aquela Tuitada Já deveria ter sido Por outras ações E quem não Quem não macha É porque quer passar pano Que é da turminha Aí Enfim Eu vou deixar agora Uma sequência aqui De vídeo dela Sem interrupções E até mais Quem quiser assistir Se inscreve Deixe um comentário Responda aí depois E valeu galera Até a próxima Tô até agora Esperando ela repetir O anúncio Do meu sub Tá foda Pau no seu cu Você veio aqui pra Como é que é O sorteio Pau no seu cu Eu sorteio O meu pau No seu cu Você me causou Um estresse Desnecessário Tá Lixo Vai acabar a live agora Não Eu vou acabar ela Depois de amanhã Mano Vocês vão me assistir Dormindo e mijando Não com mijo No meu quarto Mas eu sou Meio errada Gabi Não precisa ficar Apertando a tecla É só segurar Pra tirar Ai é sério Nossa Se você não tivesse Me falado Eu ia estar jogando Assim o tempo todo Não é mesmo Puta merda Me falou um bagulho Muito novo Mano Nossa Imagina Se eu tivesse ficado Jogando o tempo todo Agora você me salvou Porque agora Eu não vou precisar jogar Assim Que pariu Vai achar o que fazer Velho Por que deletar minha mensagem Não pode nem tentar Arrumar uma namorada Mas Você quer tentar Arrumar uma namorada Vai falar com a puta Da sua mãe Que ela te ensina Porque não é assim Que você vem Arrumar uma namorada O que eu arrumar uma namorada Você é tão fodido Na vida Que você tem que Encher o saco Da stream Dos outros Para Arrumar Quer saber Eu não tenho saco Não Fala no seu cu Também Quer arrumar uma namorada Fala com a piranha Da sua mãe Que ela te ensina Não enchei meu saco Deu doze minichurda Acho que quero Ter a resposta Dehado Vamos lá Pode fazer Um gelatinho Deu de igual a você Todas as pessoas Que não forem Escapaz Por favor Abaixe o volume Vai tomar No seu cu Seu filho Duma puta Tá procurando Mulher ruiva Pinta os pelos Do saco de ruivo Seu desgraçado Arrombado Do caralho E chupa Teu próprio pinto Seu merda Você tem que gostar Da mulher P*** A Kiuri Mal Interagiu Com o chat Já mandaram A pergunta Chave Da minha stream Mas e aí É ruiva Natural Que faz a prova virada Não, não, mano A raiz do cabelo Nasce loira Só porque ela curte Mesmo Porque daí o resto É ruivo Ela nasce loira Mas depois ela troca De cores Porque eu sou tipo Camaleão Pode subir Alguém sabe quem a Gabi namora É sua mãe, mano Tá na cama Tá na cama aqui atrás Prendi lá embaixo da cama Quer ver? Quer ver? Eu apresento sua mãe aqui É sua mãe que eu namoro Aquela cadela Ela tá aqui embaixo Tá vendo? Ela tá enfiada ali, mano É uma responsabilidade muito grande Falar de Selva Em específico Fui jogador da Selva Já treinei jogadores históricos da Selva Revolta Minera Então já vi muita coisa certa Muita coisa errada Oi Gabi Qual é o gravador que você usa para a live? Sério que Você visita a live É a primeira vez E se você quer saber Qual o aplicativo que eu uso para extremar Eu uso o seu pau No meio do seu cu Faço um oito com ele Para ele entrar na sua bunda É isso que eu uso para extremar Serve assim? Tem um atalho por cima Cacaberdal pelo backseat Mas a aflição é maior Mano Alguém bane o Lulu Que é disso do chat, por favor Ele acabou de estragar a gameplay, mano Ele acabou de estragar a gameplay, mano Ele acabou de estragar a gameplay, mano Ele acabou de estragar o jogo, mano E eu ainda vou fazer um favor para ele, mano Eu vou banir ele de dar donate nos canais da Twitch, velho Eu vou reportar ele para o streamless Pronto Agora vai ser bem legal para você, viu? É, o cara acabou de estragar a gameplay Ela se mandou só o certo Ela só me ignorou como todo mundo faz Ai, olha para mim Ninguém precisa ser sem mim Pedro e meu vovô Ai, eu sou ignorada Ai, fica de merda Eu preciso de atenção de streamer Para me sentir alguém na vida Ai, ui, 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 ui ui, 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 u